Como é grande o meu amor por você E não há nada pra tomar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar, o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nenhum desculpe Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Você foi lá de Flop a gente morre lá de Taucai Aí eu vou chamar o Valtinho lá pra acompanhá-la Ô, 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 ô Pois é mesmo? Mas é a do Roberto Cárdeno? Eu também choro, viu? Não, eu também choro Não, eu também choro